Acabou o risco, vada! Vem, vem! Pega as tenhas de aranha! Eu tô fuleado! Pega as tenhas, pega as tenhas! Não! Escalado! E aí galera, beleza? Estamos de volta aqui na nossa série de sobrevivência, mano! E ó, 1.13.1, tá? Então o negócio aqui é frenético. Como vocês veem, eu tô com muita fome. Peraí que eu... Saúde! 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 Bom, e eu tô aqui com alguns membros da fraternidade com o Louconarius. Eu! O Zillow The Gamer. Olá! O Andrei RG. E aí? E o Alphantur Ledge! E aí? Ai! Boa, galera! Qual é a nossa missão? Vocês estão tudo comendo aqui na minha frente. Eu tô morrendo de fome. Eu também quero comer. Vamos aqui, ó. Vamos lá. Não tem nada aqui. Tem dois cocumelhos e uma bacia seca. Aqui na fornalha, na fornalha aqui. Na fornalha aqui. Ah, tem uma carninha aqui que dá pra sobreviver. Gente, mas ó, a gente tá precisando de verdade procurar comida. Então vamos lá que esse ambiente aqui não é muito legal. Vamos todo mundo junto pra ninguém se perder. Mas se todo mundo, como vai encontrar de novo a casa? Não. Aí, mano. Sonho, sonho, sonho. Até agora ninguém me respondeu. Aí, galerinha, que é o Long Gaming. Eu tenho uma pergunta muito séria. Minha dúvida é séria. Então, olha. Se o filho do Andrei vai chamar Andrei CPF? Caraca. É realmente. Eu agora fiquei muito em dúvida. Ó, a gente precisa também achar, galera. É, ovelhas. Porque a gente precisa... Eita, mole. Levei uma flechada aqui, eu acho. Aí, mata. Pega osso pra pegar cachorro pra nos ajudar. Peguei. Achei um porco. Eu já tenho dois. Achei um porco. Por orco. Então, velho. E caiu. E eu venho lá. Eu caí. Cadê o porco? Peraí que eu vou te jogar bloco. Onde tá o porco? Já saiu já? Ah, já. Ah, vou tapar isso aqui, hein, mano. Ainda bem, velho. Quando eu avisei, o cara caiu dentro. Mano, como é que eu vou tapar pra casa, velho? Eu tirei o print das cordas. Eu tirei o print das cordas. Vaca, livro. Eu tirei o print das cordas do nada. Bora, 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 bora. Não consegui nem correr mais. Dei comer carne cruz. Eu tô pegando. Olha o tipo de porco. Tem muito tipo porquinho, porquinho, porquinho. Mãe de bacon. Ai, 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 ai. É porque eu não conto 13, mano. Tá, tem muito bicho no mar. Marca, não tá no mar. Aí, boa, boa. Peguei mais carne aqui, hein. Ó, não vamos se afastar muito, não. Ó, ali já tá ficando um bioma. Alguém me dá um pouquinho de carne aí que eu tô... Eu tô com sede aqui, mas eu quero um, tá? Eu tô com sede aqui. Ah, mas eu acho que ela crua assim não enche muito o bucho. E acaba rápido. E já começa a coisar de novo. É. Ó, pega os cocumelo... Cocobelo. Cocujão. Eu só tenho um só. Ah, eu preciso de ovo, né? Ou não? Ovo. Ovo. Não, ovo não preciso. Ovo. 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 Caraca, tá ruim aqui esse amb... Esse bioma aqui é muito ruim, velho. Então, a gente precisa fazer esse bioma rápido. É, o Magui baixar a casa de novo. Esse bioma aqui é que, tipo, tem cogumelo. Caraca, eu não tiro ao cliente do UFS, do UFS, não da coisa. Mano, caiu de novo, sua bolsa. É, sabe? O Minecraft não gosta dele, viu? Ninguém. Caramba. Caraca, eu tô num local mó ruim aqui, não aparece nem o grilo pra eu matar e comer com a boca. A gente já se perdeu com o da casa. Não, mas eu, eu, se eu voltar reto aqui, eu tô indo reto justamente por isso. É porque a bárbara tem caloço. Eu tô indo todo sortão. Doutor, pra onde? Doutor, pra onde? Doutor, pra esquiê. Caramba. Essas algas dá pra comer, mano. Mano, eu tô perdido. Não, pra comer, eu acho que não dá não, viu? Não dá não, Alfa. Vou quebrar porque vai, né? Dá, nessa porção, você vai lá embaixo ou rápido. Nossa, achei um bombom de vaca aqui, hein? Combom? Você achou um quente de vaca? Tem até um doelho aqui, mano. Um doelho, me dá um doelho. Mata o doelho. Aí, eu vou voltar com muita carne, hein, véi? Eu sou muito bom, mano. Tô cagado de fome, me ajuda. Se você cagou, é porque você não tá com fome. Desde que você mora num país comunista. Eita, folga. Aonde o que é certo é errado, o que é errado é o certo. É bonito cortar isso, né? Caraca, os gritos do louconariz aí, arrepiante, hein, véi? Ah, vai, vai. Eu sei, eu tinha uma veia aqui, ó. Ah, tem um cachorro. Mano, eu não tenho um osso nessa hora pra eu voltar com o cachorro. Eu tenho. Ah, eu tenho, só que eu não sei onde você tá. Nossa, acho que eu não vou de cachorro. Tem a mínima ideia. Em 62, é pra cá, pra cá. Caraca, eu acho que eu não vou chegar viva. Eu vou ter que comer a carne aqui, senão eu vou morrer. Ô, ovelha! Eu escutei um merda. É entre o oeste e o sul. É oeste e o sul. Como assim? Mano, eu tô sem... Mano, eu tô com muita coisa aqui, galera. Se eu morrer aqui, eu tô ferrado. Mano, eu tô com três de bife, com sete de costeleta de porco. É o que? É 62? Menos 250... Cheguei, cheguei. Você chegou? E o outro número? Na casa. Então, o alvo é você chegar, é eu chegar. Mas eu não tenho um trotar. Ah, ok. Não, calma, calma. Eu tô voltando, tô trotando pelo mesmo caminho. Vai lá, cabalinho. Caraca, eu tive a impressão de ver um enderman aqui. Ah! Para! Aí, eu vi o ano. Aí, eu acho que tá claro ali, hein? Galera, eu acho que eu achei a casa. Tem uma aranha aqui. Eu vou tentar matar essa aranha pra fazer uma vara de pescar. Ai, foi morrada, Daniela. Ai, sai da frente, ó. Galera! Me protege! Onde tá você, puta juro? A aranha vai me matar, velho! Ah, eu tô correndo. Não! Acabou com espada! Vem, vem! Tô indo, tô indo, tô indo. Pega as tenhas de aranha! Ai! Eu tô pulando! Pega as tenhas, pega as tenhas! Não! Quê? Esqueleto! Ah! Corre! Ah! Não, eu perdi a iniciar! Eu perdi a iniciar! Onde é que é a casa? Tá, esqueleto! Achei ali, ali, ali! Ah! Mata o esqueleto! Matei! Matei, matei, matei. Uiii, ardei! Nossa, mano! Tô indo no fogo! Uh! Que frenético! Eu vou botar as carnes aqui, gente! Cadê os carvão? Ah, pera! Tô muita expulsão! Eu vou pegar três ferros aqui pra fazer um balde d'água! Gente, quem tem mais carvão, põe na outra aí que eu coloquei as coisas de porco aí pra assar! Ó, eu peguei uma lã, hein, velho! Nossa, mano! Que ladrão esse cara, mano! Ó, me tem couro aí também! Precisa de água! Ninguém usa o ferro, ninguém usa o couro, tá? Não, é que eu preciso fazer um negócio pra fazer plantação! Ah, mano, cadê as sementes? Ah, que delícia de carninha de porco! Eu peguei já tudo que eu preciso! Ô, mano, esses caras tão pegando tudo, hein! Eu que trouxe, nem peguei ainda, velho! O que é o Zilo, mano? Ó, vem a palha! Ninguém é sempre ali, velho! Não, mas se matou a fome, sai, gente! Por favor! Tá bom, tá! Não, mas se matou a fome, velho! Pronto, agora sim, matou a fome! Pronto! Eu preciso só de osso! Quem tem osso? Eu tenho! Vixe, mas eu tinha osso! Daí eu quero fazer o... Farinha de osso! Mano, pela mão de Deus! Ó, a tua fome deixa eu comer agora! Ô, me guarda, deixa a porta na minha frente! Eita! O que foi isso? Não, não sei, ainda não! Eu envio sprays! Eu vou colocar as fomem tudo no bão que eu peguei aqui! Tá assada já? Ah, tem carne de carneiro aqui também! É o que eu botei aí! Você botou! Aí, boa, escapei! Ó, cadê o Alpha? Vamos terminar esse episódio por aqui, que foi muito frenético hoje! Vem pra dentro, menino! Pra dentro, menino! Vai pegar a freagem! Bom, galera, nós vamos ficar por aqui hoje nesse episódio, que foi muito louco! A gente foi em busca de comida e quase eu morro achando com... Malho de fome achando comida, mano! É mais ou menos isso! Mas, tipo, ó... Tá todo mundo aqui, tá sobrevivendo e eu só morri, eu acho que uma vez, velho! Graças a bom deus, morriu, mano! É! É! Então, então é o seguinte, ó... Os meninos depois me salvaram ali das aranhas, mano! Ó, é... Quem conseguiu pegar as varas? As teias de aranha? Eu consegui! Uau! São quantas teias? Três! Três? Eu acho que dá pra fazer uma cama! Não, uma cama não, pra pescar! Não, uma... Uma vara de pescar, porque não foi comida o suficiente, mano! Então é isso, galera! Eu espero que vocês tenham curtido esse episódio! No próximo episódio a gente vai tentar conseguir mais comida! Agora eu tô com uma vara de pescar aqui! E eu vou ver se eu consigo... Vamos passar mais tempo... É... Pegando comida, enquanto o outro vai minerando, eu vou pegando comida e outras pessoas vão fazendo outras coisas! Pra no final a gente conseguir, pelo menos, ter uma armadura boa pra gente conseguir sair desse bioma aqui! Que eu não gosto desse bioma aqui, eu acho esse bioma aqui muito escroto, mano! Eu odiei! Beleza, então valeu! Se despede aí, gente! Se despede aí, gente! Tchau! Valeu! Valeu, gente! Tchau, até a próxima! Tchau!